Olá pessoal, como vos falamos no último vídeo, ainda temos aqui alguns projetos da casa que vos queremos mostrar. Hoje é sobre um projeto muito simples de fazer, muito barato, muito fácil de fazer, qualquer pessoa consegue fazer. Se eu conseguir fazer, vocês também vão conseguir. Eu na altura não tinha sequer experiência nenhuma com nada, nem mexer com ferramentas elétricas, nem nada. Até porque acabei por estragar uma, que é uma secretária para o nosso escritório. Estamos a tratar aqui do escritório. Já temos duas prateleiras e agora estamos a pôr o queijão? A nossa bancada super personalizada. A nossa bancada, não, a nossa secretária super personalizada e super gigante. A nossa ideia inicial era pôr um tampo aqui, assim mais pequeno, e depois fazer um L aqui para esta parede. Ou seja, um trabalhava aqui, o outro trabalhava aqui. Ponhamos um móvel destes em cada ponto, aqui, e depois fazíamos aqui uma secretária mesmo, com quatro pernas normais. Mas achámos que não dava muito jeito, porque íamos estar sempre aqui a bater, um no outro. Não gostávamos muito da maneira que ia ficar, não é? Depois ficava muito cheio e íamos estar aqui a estrovar um ao outro, íamos estar aqui a incomodar-nos um ao outro, sempre que um quisesse sair. Pronto, não ia dar assim muito jeito, não é? E então estivemos aqui a pensar bem na forma, na melhor forma, e medimos esta parede de uma ponta à outra, e dá espaço mais que suficiente, não é? Sim, e já experimentámos com outro, e vai ficar altamente. Ficam os Alex, os dois assim no meio. Pois, vamos pôr assim os dois móveis, e assim fica um espaço aqui para uma pessoa trabalhar, e para ali para a outra pessoa trabalhar, e dá, pôr, é espaço. E como é uma medida muito específica, o que é que nós fizemos? Ficámos em tábuas de madeira, e fizemos nós uma secretária, e acho que vai ficar bem. Vamos lá. Vamos lá, Vê? Pois, vamos ver. Mas na nossa cabeça, acho que vai ficar fixe. Vamos lá aos próximos furos. Até já. Então, começamos pelo tanto. O que nós fizemos foi arranjámos três tábuas, com cerca de 20 a 22 centímetros de largura. Mas no vosso caso, vocês, se quiserem fazer, podem fazer a largura que quiserem, concessante a profundidade que a secretária tenha. E tivemos a sorte que o pai da Jéssica já tinha lá estas tábuas, tivemos só que cortar em comprimento, exatamente à medida, de parede a parede do escritório, para aproveitar o máximo de espaço. Tivemos só que, como elas estavam todas ameladas, não estavam bem certinhas, então quando nós as juntávamos todas, elas ficavam muito ameladas, não é? Então, ao pôr o computador em cima, o computador estava sempre a balançar, então tivemos que planar, que é o que se chama, portanto, alisar as tábuas. Só que não fizemos a melhor forma, porque fizemos com uma máquina de planar pequena, que é a tal máquina que eu caber por estragar, porque não é própria para isso, ela é própria para pequenos trabalhos. O ideal é ir a uma aceração e pedir para eles planarem todas as tábuas certinhas, fica um trabalho muito mais bem feito. Evernizámos também o tampo, para ficar mais lisinho. Antes disso, também lixámos bem, além de planar, lixámos bem com uma lixa todas as tábuas. Fizemos dois ou três de mão, para agarrar as tábuas umas às outras. Fizemos a coisa mais simples que pode haver, comprámos apenas umas chapas com buracos, aquilo custa sempre, mas que é um segmento muito barato. E foi só parafusar uma parte da chapa numa tábua, a outra parte na outra. Fizemos isso em vários sítios e ficou um tampo inteirido, apesar de serem três tábuas paradas. Uma vez que o nosso espaço também era um pouco limitado, e para não estarmos a desperdiçar espaço, não quisemos pôr pernas no tampo. Arranjámos uns pequenos pedaços de madeira para parafusar a parede, onde o tampo iria apoiar neles. Também arranjámos uns elos assim, em que em cima parafusar o tampo, e do lado parafusa num pedaço de madeira. E assim fica completamente sudo, acho que não é possível. Ele se diz aqui se quiser. Aqui no meio, para termos algum espaço de armação, e para também criar aqui uma espécie de divisão, para termos duas escratagens diferentes. Comprámos aqui uns móveis do IKEA, que dá ainda alguma armação. E além disso, dá também suporte aqui no meio da bancada. Criámos também aqui este espaço, que é onde os gatinhos estão sempre, que eu tive a criar. Temos aqui uma impressora, e eles querem estar sempre ao pé de nós quando estamos aqui a trabalhar. Então vinham sempre para cima da impressora. Então construí uma prateleira, que eu acho que eles não fazem aqui onde eles estão muitas vezes a olhar para a janela e a fazer-nos companhia. E pronto, basicamente é isso. Nós gostámos muito do resultado final, apesar de não estar perfeito, mas fica bem aqui no escritório. Gostamos também do contraste, madeira, cobrando os móveis, acho que resulta bem, basicamente é isso. Essa Jéssica quer dizer alguma coisa. Também podes dizer que fizeste um degrauzinho ali para o ecrã, com o resto das madeiras? Aproveitei aqui o resto das tábuas para fazer aqui uma prateleira, para ter o segundo ecrã por cima do ecrã do computador. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Foi muito simples, como podem ver, e muito fácil de fazer. E até ao próximo vídeo. Então vá, manqui, começa a apresentar o vídeo. Manqui. Manqui. Começa. Muito bem. Muito bem. Música Música